Mais uma atriz escalada para a segunda temporada da série Titãs. Saiu o primeiro teaser da animação de Velozes e Furiosos. Gaten Matarazzo de Stranger Things disse que a terceira temporada será a mais sangrenta. E o escritor Stephen King quer que a Netflix faça um remake de Under the Dome, que no Nerd saiu de hoje. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E a Netflix divulgou o clipe musical de Ashley O, que faz parte do terceiro episódio da quinta temporada de Black Mirror. O clipe traz uma versão mais branda da música Heads Like A Hole da banda Nine Inch Nails, interpretada pela Miley Cyrus no episódio de Black Mirror, onde ela faz o papel da personagem Ashley O. A quinta temporada de Black Mirror já está disponível no catálogo da Netflix. E o escritor norte-americano Stephen King quer que a Netflix faça um remake da série Under the Dome. Através de sua conta oficial no Twitter, o escritor revelou que gostaria que a Netflix fizesse agora uma versão do seu livro que foi lançado em 2009. Que tal a Netflix trazer de volta Under the Dome? Mas começando do zero e realmente adaptando o livro. O livro de Stephen King se passa na cidade de Chester Mills, no Maine, que é de uma forma muito misteriosa, isolada do resto do mundo por um campo de força invisível. Desse modo, ninguém consegue imaginar o que é essa barreira e de onde veio, ou quando ela poderá ir embora um dia. Assim, resta que os habitantes que estão isolados nessa doma, tentem descobrir o que aconteceu e sair dessa situação. A série original produzida pela CBS Under the Dome está disponível no catálogo da Netflix. E o ator Gaten Matarazzo, o intérprete de Justin, disse que a terceira temporada de Stranger Things será muito mais sangrenta. Através de uma entrevista ao Entertainment Weekly, o ator comentou o seguinte, é definitivamente mais sangrenta, o que é muito legal. Se você não gosta de coisa sangrenta, quero dizer, assista do mesmo jeito, mas não é feita para quem tem coração fraco. A terceira temporada de Stranger Things vai chegar na Netflix no dia 4 de julho. E questionada sobre a continuação de A Maldição da Residência Hill, a atriz Carla Gordino comentou a respeito sobre a possibilidade de voltar para a sequência da série. Através de uma entrevista ao The Wrap, a atriz Carla Gordino comentou sobre essa possibilidade. Bom, não posso falar nada definitivo neste ponto. Além de que Mike Flanagan e eu realmente adoramos trabalhar juntos e que sempre que nossa agenda colabora, nós vamos e eu ficaria honrada. Então estamos conversando muito sobre isso e vamos ver se todas as agendas permitem. Tudo que posso dizer é que estou bem empolgada com a segunda temporada e para ver o que Mike fará. As novas temporadas de A Maldição da Residência Hill serão em formato de antologia e agora a próxima temporada vai se chamar A Maldição da Residência Bly, que ainda não tem previsão de lançamento. Assim que eu souber de algo, eu conto para vocês aqui no canal. Isso aí é o primeiro teaser da animação de Velozes e Furiosos pela Netflix. O teaser foi divulgado pela DreamWorks TV e podemos ter esse primeiro vislumbre da animação Fast and Furious Spy Race. Na animação acompanharemos Tony Toretto, o primo adolescente de Don Toretto que é recrutado pelo governo para se infiltrar em uma liga profissional de corridas que serve como fachada para uma poderosa organização criminosa. Fast and Furious Spy Race ainda não tem previsão de lançamento pela Netflix. E foi escalada mais uma atriz para a segunda temporada da série Titãs. A atriz Natalie Gomit foi escalada para interpretar a personagem Mercy Graves agora na segunda temporada da série Titãs da DC Universe. Isso de acordo com o que foi divulgado pelo Deadline. Para quem não sabe, a personagem é a guarda-costas oficial de Lex Luthor. A segunda temporada de Titãs segue ainda em produção nos Estados Unidos pelo canal norte-americano DC Universe. Aqui no Brasil, a segunda temporada segue ainda sem a previsão de seu lançamento. E essas foram as notícias do NerdCell de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo.